Gente boa, tudo beleza? Olha só, eu preciso fazer aqui uma retificação de um vídeo que eu postei. Eu postei esse desafio da função morfocentática do Si, da partícula Si, que era a continuidade, né? São três vídeos, porém, eu fiz a resolução errada, eu fiz a explicação errada. Eu imaginei uma coisa e expliquei e marquei a opção errada. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Alguns já sabem que eu tenho TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu vou fazer um vídeo explicando como que é a minha vida trabalhando com esse transtorno. Geralmente, eu vejo uma coisa, tenho um raciocínio e marco a opção errada. É tipo isso que acontece, tá? Então eu farei um vídeo sobre isso. E muito obrigado aos comentários que deixaram pra mim, abaixo do vídeo, falando que eu tinha errado. Porque eu não percebi o erro. Estão na minha frente, mas eu não percebo o erro, tá? Esse é meu modesto Instagram. Se você puder me seguir, será um prazer por aqui. Eu coloco todas as publicações novas do canal. Essa é a minha plataforma, não passei direto. Tem muito material aqui. Como que faço pra pegar o material? Tá aqui, ó. Eu deixo abaixo do vídeo, eu deixo... O link, tá? O canal nosso. E aqui, o Face. Tudo abaixo do vídeo. Observe que eu vou abrir esse aqui, Desafio Diário. Vou lá o anúncio. E vou... Olha só. Vou colocar aqui embaixo, tá vendo? Olha. Tem os links. Basta você clicar. Clicou aqui. Vai ser direcionado o passeio direto. E lá você tem material pra baixar. Bacana? Agora, a questão que será corrigida é essa aí. Essa está escrita assim. O termo destacado em descobrir coisas muito interessantes. Como que o amor é uma construção social. E que, em cada época, ele se apresenta de uma forma. No contexto é... Então, esse C aqui. No contexto é... Daí que está o lance do meu TDAH. Eu fiz o raciocínio correto. Eu cheguei aqui embaixo. Marquei a resposta incorreta. Como que eu faço... Uma das maneiras que eu vou fazer no outro vídeo. Como que eu faço pra lidar com essa hiperatividade. Com essa cabeça acelerada. Eu preciso ler com muita atenção. Com cursos, então, pra mim, são desastres. Porque, na ansiedade, eu vou marcando aquilo que eu vejo. Aquilo que eu acho. Na maioria das vezes, eu estou certo. Mas eu marco a resposta errada. Então, o meu problema é com o gabarito. Eu vou comentar tudo isso no próximo vídeo. Pra você ver como é que funciona. E os direitos que nós temos. Nós que passamos. Nós que temos TDAH. Muita gente tem isso. Muitas pessoas usam medicamentos pesados. Eu não uso. Eu prefiro aprender com o erro ao usar medicamento pesado. E conto com as críticas e opiniões daqueles que me seguem. Porque eu já errei em outros vídeos também. E fiz a minha retificação. Vamos ler, então, assim. Descobri coisas muito interessantes. Como que o amor é uma construção social. E que em cada época, ele se apresenta de uma forma. Nesse contexto. Deixa eu botar outra palavra aqui interessante. Que eu sempre coloco. Nesse excerto. Excerto é um pedaço de texto. Correto? Pode ser um pedaço qualquer do texto. Ele é um excerto. Um parágrafo pode ser um excerto. Desde que haja outros parágrafos. Então, esse C. Ele não é uma partícula passivadora. Eu marquei a partícula passivadora. No vídeo anterior. Eu errei. Não é um pronome reflexivo. Porque para ele ser reflexivo. Ele deveria ter uma pessoa que manda para si mesma. A partícula passivadora. Em cada época, ele se apresenta. É apresentado. Então, foi aqui o lance que eu fiquei. Agarrado. O pronome reflexivo não pode ser. Uma conjunção subordinativa condicional. Seria conforme seja assim. E em cada época, ele, conforme apresenta. Não posso também. Índice de indeterminação do sujeito. Também não pode. Porque, embora esteja na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo transitivo direto. E agora vem a resposta correta. Que é a parte integrante do verbo. Como que eu vou saber? A forma de apresentar. Leva o se. Apresenta-se. No infinitivo. Apresentar-se. Ok? Então, é uma parte integrante do verbo. Porque ela integra. Olha só. A flexão verbal. Deixa eu botar aqui embaixo também. Integra a flexão verbal. Tá? Quando eu falo de flexão, eu posso lembrar de conjugação. Portanto, refazendo o vídeo. Agradecendo aqueles que me mostraram onde estava o erro. Porque eu passei batidaço. Eu vi que era uma parte integrante do verbo. Mas eu fui lá e marquei a letra A. Que está errada. Resposta correta. Letra E. Parte integrante do verbo. E aguarde pelo próximo vídeo. Que eu farei no meio do mato. Como eu sempre gosto de fazer. Num lugar bem tranquilo. Falando sobre o que é a TDAH. E como eu lido com a TDAH. Essas coisinhas que aparecem para mim. Na tela. Principalmente na leitura. E eu leio de um jeito. Quando a coisa é de outro jeito. Bacana? Espero que você me perdoe aí. Nesse deslize. Muito obrigado pela confiança. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!